Salve salve pessoal! Bom? E aí pessoal, hoje aqui a gente tá com visita ilustre, ó. Fala aí Leandro. Fala galera, beleza? Inscrito aí. Tá aqui provando um dia. Vamos ver se vai gostar aqui do rala. Você vai querer voltar pro escritório. Vem com a gente aqui hoje, fez o... Aproveitou pra fazer o Nii dele ontem. Pessoal que tinha curiosidade aí de... Fazer o Nii, né? Eu já falei algumas vezes, facilidade de a gente fazer o Nii de trabalho. Que é muito simples, o pessoal fica botando um monte de empecilho. Vou até deixar que o Leandro fale um pouco pra vocês aqui. Olha aí a porta aí pra ele. Falei Leandro, o que que precisou pra fazer o seu Nii de trabalho? O tanto de trabalho que te deu. O tanto que demorou. Basicamente, a gente entra no site da... Tira a máscara um pouco, senão nem discuta nada. Da estrangeiria. Marca, né? Faz uma cita. Isso daí basicamente demorou uma semana pra conseguir esse agendamento. Tive que levar o meu passaporte europeu. Basicamente isso, e um endereço fixo aqui na Europa, no meu caso é de Portugal, e pagar 9,74. Então, chegando lá, fui atingido rapidamente. Eles fizeram uma ficha, já com o número do Nii de trabalho. Fui até o banco, fiz o pagamento, retornei, já saí com o meu Nii com o protocolo já de pagamento. Então, foi bem rápido mesmo, Edu. E já te emitiram o Nii na hora? Na hora, foi na hora. Já saiu com o cartão, sua identidade espanhola de trabalho. Exatamente. Tá vendo, pessoal? Muitas vezes a gente coloca dificuldade numa coisa que é tão simples. Eu já falei várias vezes, mas explicando, tá? Ele tem nacionalidade europeia, tá? Então, isso é pra quem tem nacionalidade e residência em Portugal. Por que que eu falo esse sistema? Pra você fazer a sua residência na Espanha, você tem que comprovar que tem meios pra viver, né? Tem que se sustentar. Você tem que fazer um seguro de saúde. Se você... Se uma pessoa, se eu não me engano, você tem que ter no mínimo 5 mil euros na conta. Se são duas pessoas, já vai pra 9 mil, 10 mil euros. Se você tem filho, já vai adicionando, não sei se é 2 mil ou 3 mil euros. No final, você tem que comprovar muita coisa. E com o valor do euro que tá hoje, se você botar aí 15 mil euros, não é brincadeira. É muito dinheiro pra você ter que trazer e tem gente que não tá preparado pra isso, né? Então, foi uma saída pra ele aí, simples, porque a residência em Portugal, pra quem tem nacionalidade, é um processo simples. Você tem que comprovar dinheiro também, mas é praticamente o dinheiro de um salário. É simples. Você pode transformar o NIE depois também de trabalho em NIE definitivo, né? E basicamente, você com seu NIE de trabalho, você pode trabalhar na Espanha. Você pode... Você não pode morar. Você tem que trocar esse NIE depois por NIE de residência. Mas você pode morar em Portugal e trabalhar na Espanha, qualquer empresa espanhola, tá? Facilita bastante. Por quê? Você trabalhando com o contrato de trabalho, você chega lá, não, quero trocar meu NIE de trabalho por um NIE de residência. Com o contrato de trabalho, você chega lá e é automático. Não processo. Porque com o... Pra você fazer o NIE de residência, fazendo todo esse processo, demonstrando que tem dinheiro na conta, é um processo, pessoal, demorado, chato. Porque é basicamente um processo. Você tem que comprovar, mandar o extrato de conta, mandar o comprovante de pagamento do seguro de saúde. Então, demora aí um mês, dois meses, que basicamente não é fácil pra você conviver, viver sem estar trabalhando, né? Esperando que vai sair isso. Pra depois de sair isso, você pedir a sua convalidação da sua carteira, que é uma coisa que você não consegue fazer de maneira nenhuma se você não tiver o NIE de residência. Então, você vindo por Portugal, fazendo essa situação que ele fez lá a C, C mais E, o CAM, ele fez tudo em Portugal. Ele tá morando lá e fez o NIE de trabalho. Nessa simplicidade, já saiu com o NIE e hoje ele pode vir trabalhar em qualquer empresa da Espanha. E, estando com o contrato, ele vai lá e troca pelo NIE de residência. E pode vir trabalhar, alugar, fazer o que for. Então, facilita bastante pra vocês. E é uma informação valiosa, porque tem gente que simplesmente não sabe, pessoal. Simplesmente desconhece essa opção do NIE de trabalho. Pensa que tudo tem que ir lá e fazer todo aquele processo. Porque você tem que comprovar que você mora na Espanha. Explicando o NIE de residência. Você tem que comprovar que você tá morando na Espanha, pagando isso, tendo a conta na Espanha. Não vale você comprovar que tem dinheiro no Brasil, tá? O dinheiro tem que estar na Espanha. Então, você tem a conta na Espanha, o endereço na Espanha, o padronamento na Espanha, pra você fazer esse processo. Então, levar aí no mínimo dois meses você parado. Porque sem NIE você não faz nada, você não pode trabalhar. Você não pode trocar a sua habilitação. Porque sem esse documento dele. O físico, tá, pessoal? Não vale você ir lá. Ah, que eu pedi. Falo pela experiência da minha esposa, tá? Enquanto a gente não tinha o NIE físico, não foi possível fazer o canje da habilitação. Então, enquanto você não tiver ele físico, que o da minha esposa a gente nem conseguiu pegar na estrangeiria. Teve que esperar ele chegar em casa. Então, bota aí alguns dias e mais tempo esperando e mais consumo de dinheiro à toa, né? Então, fica isso aí, pessoal. Conhecerei o Leandro. Vou sair aqui. Acho que o pessoal tá querendo entrar aqui. Valeu! Como não pode faltar, né, pessoal? Vamos gravar aqui um pouco da estrada também. Saindo aqui do nosso mercado do pão. E aí, Leandro, pode falar também o que apareceu aí pra você hoje. Eu sou... Apesar de estar parecendo um Jô Soares, mas eu ainda não sou Jô Soares pra entrevistar. Mas vai falando aí. Não, eu acho que, assim, é uma profissão... Tem muitos desafios, né? Eu acho que é uma profissão... É o que eu falei pra você no início. Tem que gostar de carro. Eu acho que a pessoa... Ela tem que se sentir à vontade com isso. Tem que ter, realmente, a perspicácia de gostar e ter prazer em tudo que faz. Não é simplesmente o transporte, né? Você tem que manobrar. Você tem risco na operação entre colocar o carro em cima do caminhão, descer o carro. Então, tem vários fatores aí que acabam interferindo. Mas eu acho que, dentre as possibilidades que tem de transporte na Europa, é um transporte bem interessante, assim. Ao meu ver, porque eu gosto, novamente, de carro. Então, é uma coisa que eu acho também... Também, existe uma demanda reprimida, hoje, pela questão de chip mundial. E eu acho que essa profissão, ela vai aí ter bastante solicitação, se não esse ano, nos próximos aí, no ano que vem ou no outro. É uma mão de obra especializada. Então, eu acho que acaba sendo um diferencial mesmo o profissional que acaba se desenvolvendo aí, dentro desse segmento. E, por fim, a Espanha, eu como estou em Portugal e penso já em mudar, pra mim, a Espanha é um dos meus países favoritos, né? Aqui, a região, ela propicia paisagens vislumbrantes. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. E é um serviço, assim, relativamente satisfatório quando você sai do escritório, né? E é isso que eu estou buscando. Trabalhei aí de 18 anos, quase, em escritório. E agora, estou me dando aí a possibilidade de um recomeço dentro de uma outra profissão. E dentro de uma coisa que eu gosto, né? Fazer as coisas por prazer, não trabalhar por dinheiro. A gente trabalhar, sim, o dinheiro é importante. A gente precisa dele, mas, principalmente, a qualidade de vida. Mas o dinheiro é uma recompensa do que você gosta, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que ir. Então, você não trabalhar só almejando o dinheiro, mas... Trabalhar com o que você gosta pra você não viver... Pra você ter trabalho, você não ter um estorvo na sua vida, né? Trabalhar com a coisa que você gosta e o dinheiro ser uma recompensa daquilo que você está fazendo e gostando. Exatamente. Exatamente, Adão. Eu acho que é isso mesmo. É isso aí, pessoal. É isso aí. Vou deixar aqui também um abraço. Pessoal, ontem, pensam numa situação, uma coisa que eu passei. Eu estava lá em Ponte Vedra, correndo pra um lado e pro outro. Eu entrei na rua, que normalmente não passa caminhão, porque tem muita árvore. Ah, eu estou vindo assim. Desculpa cortar aí, velho, Leandro. Eu lembrei desse momento de ontem. Tenho que lembrar aqui e deixar um abraço aí também pro Edgar. Eu vi um caminhão vindo, pessoal. O motorista botou a mão pra fora ou não? Esse motorista deve estar perdido aqui em Ponte Vedra. E vai me perguntar alguma coisa. Vai pedir uma informação, baixei a janela. E aí, youtuber? Como? O que foi? O pessoal travei, que eu pensei. Estava esperando ouvir um espanhol perguntar como é que era pra sair de Ponte Vedra. E ele me reconheceu. Ele tinha mandado mensagem já pra mim no Instagram. Ele mora lá em Negreira. Até a gente passou perto hoje. E nada. Só agradecer. Valeu, Edgar. A lembrança aí. Edgar também tá com o canal aí no YouTube, tá, pessoal? Ele tá fazendo o... Transporte aqui com o caminhão rígido. E tá gravando os videozinhos lá. Acho que a Galícia é truque. Fica aquela dica pra passar lá, dá um... Dá um salve lá pra ele. Beleza, pessoal? E, pessoal, não vou deixar de gravar o vídeo pra cá, tá? Vou gravar o vídeo pros dois canais. Pode parecer difícil, que eu não tô gravando nem pra um, mas vou gravar pra dois. Fique tranquilo. Beleza? Já vou deixar vocês aqui, que já tá ficando escuro a imagem aqui. Não vai ficar legal. Beleza? Valeu, pessoal. Bom final de semana. Tudo de bom. Mano um abraço aí, Leandro. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem bem. Ele vai mandar um vídeo lá pra família dele. Ele tá esperando lá também. Vê que ele tá bem aqui. Tá com saudade da família. Pouquinho, né? Já me falou aqui que já tá sofrendo. O coração tá sofrendo, tá? Como é que é o nome do filhão? Gustavo. Gustavo. O papai falou que tá aqui com saudade. Que já tá aqui doido, pensando em pegar até um navio pra ir visitar. Mas que vai aguentar aí até 31 de dezembro, que vai dar tudo certo. Amém. E a família vai tá junto aqui e aproveitar essa nova vida. Exatamente. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Tudo de bom.